Parem o vídeo e vejam se conseguem resolver isto em ordem x. Descubram que valores de x satisfazem esta equação. Muito bem, vamos trabalhar nisto. Então, a forma como vou fazer, vou isolar o x mais 3 ao quadrado num lado da equação e a melhor forma de fazer isso é adicionar 4 a ambos os lados. Então, adicionando 4 a ambos os lados vai fazer-nos livrar deste 4, o menos 4 no lado esquerdo. E ficamos apenas com x mais 3 ao quadrado. E no lado direito vou ficar apenas com 0 mais 4, ou seja, x mais 3 ao quadrado é igual a 4. E agora posso fazer a raiz quadrada em ambos os lados ou outra forma de pensar nisto. Se tenho algo ao quadrado que é igual a 4, poderia dizer que este algo tem de ser igual a 2 ou menos 2. Então, uma forma de pensar nisto é, estou a dizer que x mais 3 será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. E espero que isto seja intuitivo para vocês. Se algo ao quadrado é igual a 4, isso significa que este algo irá ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 ou irá ser igual a mais ou menos 2. Então, poderíamos escrever que x mais 3 é igual a 2 ou x mais 3 é igual a menos 2. Reparem, se x mais 3 for igual a 2, 2 ao quadrado é igual a 4. E se x mais 3 for igual a menos 2, ao quadrado também é igual a 4. Então, ambos satisfazem a equação. E agora, se x mais 3 é igual a 2, podemos simplesmente subtrair 3 a ambos os lados e ficamos com x igual a menos 1. Ou aqui, podíamos ter subtraído 3 a ambos os lados para resolver em ordem x. Se x é igual a menos 2 menos 3, ficamos com x igual a menos 5. Então, estas são as duas soluções possíveis e podemos verificar isso. Peguem nestes valores de x, substituam-nos aqui e depois podem verificar que quando substituírem, se substituírem por x igual a menos 1, então x mais 3 é igual a 2, 2 ao quadrado é 4, menos 4 é igual a 0. E quando x é igual a menos 5, menos 5 mais 3 é menos 2, que ao quadrado é 4, menos 4 é igual a 0. Então, estes são os dois valores de x possíveis que satisfazem a equação. Agora, vamos fazer outro exercício que nos é apresentado de uma forma um pouco diferente. Então, dizem-nos que f de x é igual a x menos 2 ao quadrado menos 9. E depois perguntam-nos para que valores de x o gráfico y igual a f de x intercepta o eixo do x. Então, estamos a falar genericamente num gráfico, por isso não temos necessariamente de desenhar y igual a f de x. Sendo assim, se eu, portanto, este é o eixo do y e este é o nosso eixo do x. E então, se tiver o gráfico de uma função qualquer, uma função quadrática, se tiver o gráfico de uma função qualquer que se pareça com algo deste género, vamos supor que y é igual a uma outra função, não necessariamente esta, f de x. Vamos dizer que y é igual a g de x. Os valores de x onde intercepta o eixo do x, deixem-me fazer noutra cor, onde intercepta o eixo do x. Bom, para interceptar o eixo do x, y terá de ser igual a 0. Então, aqui y é igual a 0 e aqui y também é igual a 0. Reparem, a nossa coordenada y nestes dois pontos terá que ser igual a 0. E isso significa que a nossa função será igual a 0. Então, para descobrir os valores de x onde o gráfico y igual a f de x intercepta o eixo do x, isso é equivalente a dizer para que valores de x é que o gráfico y igual a f de x é igual a 0. Então, poderíamos apenas dizer para que valores de x é que isto aqui é igual a 0. Deixem-me escrever isto. Então, poderíamos reescrever isto como x, x menos 2 ao quadrado menos 9 é igual a 0. Podemos adicionar 9 a ambos os lados e obteríamos x menos 2 ao quadrado é igual a 9. E tal como vimos anteriormente, isso significa que é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, poderíamos dizer que x menos 2 é igual a 3 ou x menos 2 é igual a menos 3. Bom, adicionamos 2 a ambos os lados e aqui obtemos que x é igual a 5. Ou, se adicionarmos 2 a ambos os lados desta equação, vamos obter x igual a menos 1. E podemos verificar isto. Se o x é igual a 5, 5 menos 2 é 3, que ao quadrado é 9, menos 9 é igual a 0. Então, o ponto 5, 0 irá estar neste gráfico. E também se o x é igual a menos 1, menos 1 menos 2 é menos 3, que ao quadrado é 9, menos 9 é igual a 0. Então, também o ponto menos 1, 0 está neste gráfico. Sendo assim, estes são os pontos onde estes são os valores de x, onde a função intercepta o eixo do x.